Música Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, bom dia, agora são 10 horas e eu decidi começar alguns cuidados de beleza por aqui, então assim, no decorrer desse vlog vai ser tipo um spadei, sabe? Porque eu decidi fazer alguns cuidados, vou cuidar da minha pele, vou cuidar do cabelo, das unhas tô precisando já fazer as unhas e vou compartilhar tudo com vocês aqui no decorrer desse dia então quem gosta de vídeo de vlog, de spadei, de cuidados de beleza, já clica muito aqui no gostei se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e bora lá Bom, eu vou começar fazendo uma máscara facial gente, tem muito tempo que eu não faço uma máscara no meu rosto e hoje me deu vontade aqui de fazer, eu vou dar uma olhada aqui nas que eu tenho e vou ver qual que vai dar mais certo pra minha pele no momento Ah! Gente, eu lembrei de um negócio que eu ganhei acho que a gente pode testar isso, hein? Eu ganhei um negócio num kit, eu acho que foi num kit de um novo produto da L'Oreal não lembro ao certo, mas é esse daqui, ó Smart Analizer Quando eu abri, eu olhei assim, eu achei que era um teste de gravidez ó, é um leitor de hidratação, oleosidade, elasticidade e equilíbrio da pele ideal para profissionais da estética, médicos e acompanhamento home care então no meu caso, eu tô nesse acompanhamento home care estou na minha casa cuidando e vou fazer essa análise aqui então, ó, vamos ver gente, sério, eu lembrei disso aqui agora eu fui pensar assim, nossa, qual máscara será que vai dar mais certo pra minha pele no momento? aí eu lembrei que tem esse negocinho aqui ele é assim aí veio aqui já com as pilhas esse é o aparelhinho deixa eu ver aqui como que tem que usar aí aqui deve mostrar a quantidade de água, de óleo enfim, deixa eu ver aqui no manual ó, coloquei a pilha deu certo aí aqui diz pra lavar o rosto com água acabei de lavar e secar removo a proteção do leitor e limpe-o deixa eu dar uma limpadinha aqui pressiono o botão para ligar o equipamento os números do display ficaram piscando por poucos segundos pelo que eu vi aqui tá pronto pro uso vamos lá, gente água 30.8 óleo 46.2 nossa, apareceu vermelho e uma carinha triste acho que a coisa não tá boa pra mim não, hein deve tá oleosa vou medir outra parte do rosto aqui mais perto da bochecha 29.0 de água 43.5 nossa, minha pele tá seca e com muito óleo é isso? tinha que ter os valores ah, tá vermelho pele aqui porque tem os valores de referência vermelho pele em total desequilíbrio gente, minha pele está bem desequilibrada verde, pele equilibrada amarelo pele em total equilíbrio gente, eu vou cuidar da minha pele e depois eu vou testar isso daqui de novo se minha pele ficar desequilibrada esse negócio aqui vai tá com problema nível de água na pele do rosto são considerados desejáveis acima de 40 e ideais acima de 50 o meu tava com 29, 30 nível de oleosidade deve sempre estar abaixo de 32% gente, olha só mas uma coisa eu não lavei hoje de manhã o meu rosto com o meu sabonete facial que remove a oleosidade que eu uso todos os dias então pode ser isso também não sei deixa eu continuar medindo aqui vou pôr no nariz não tá bom a coisa pra mim mesmo, gente não tá boa tipo mais assim olha aqui nessa região ficou até mais equilibrado mas também, né aqui, ó o óleo ficou não, não sei mas enfim vamos cuidar da pele, né aí sim acho que vai ser melhor pra mim como eu falei com vocês aí eu lavei o meu rosto com água, né porque ele falava pra lavar só com água então eu não usei nenhum sabonete pra deixar a pele muito seca e eu já vou aplicar a máscara assim mesmo e aí eu vou deixar pra lavar o rosto com sabonete depois que eu enxágua a máscara eu tenho aqui nesse cantinho do banheiro algumas máscaras faciais essas aqui são aquelas de tecido mas tem algumas aqui que não são de tecido ó, essas aqui e aí tem esses outros produtinhos aqui e uma máscara que eu tô muito afim de testar essa daqui, ó da Ruby Rose proteção urbana máscara facial esfoliante antipoluição detox iluminadora tem argila branca chá verde algas marinhas eu ainda não testei ela tá aqui já tem um tempo e eu tava querendo testar então chegou o momento então o que que eu vou fazer aqui pra ganhar tempo eu vou aplicar a máscara enquanto ela ficar agindo eu vou remover o esmalte das minhas unhas eu tô fazendo aquela técnica das sete camadas, né eu já mostrei num vídeo aqui no canal e olhem só, gente tem oito dias que eu fiz as unhas e meio que não saiu assim o esmalte só tá nas pontinhas descascado né, porque senão também né, não tem como acaba descascando lavando vasilha mexendo nas coisas e tudo mais mas assim é muito, muito boa essa técnica geralmente a minha unha o que que acontecia no quarto dia já tava toda descascada assim, pela metade então essa técnica tá dando muito certo pra mim vou deixar o link aí nos cards do vídeo em que eu mostro com mais detalhes então quando eu tô fazendo esses cuidados de beleza em casa eu gosto de otimizar o tempo, né então enquanto a máscara aqui vai agindo eu vou aproveitar depois pra ir removendo o esmalte das unhas eu poderia aproveitar pra, sei lá começar o almoço mas hoje eu vou esquentar algumas sobras que tem ali já tem uma comidinha ali já no jeito então eu vou só esquentar mas assim poderia, né ir fazendo outras tarefas também, enfim eu gosto muito de ir implementando os cuidados de beleza na minha rotina mesmo do dia a dia normal nossa, o cheiro é muito bom, gente muito, muito, muito bom esse pincel aqui que eu tô usando ele é próprio pra espalhar máscara assim, ele é um pincel de silicone é da marca Oceane e eu gosto dele demais eu tinha um da Mary Kay também que era muito bom eu acho que a marca não interfere muito no resultado, né mas assim só de ser um pincelzinho de silicone nesse estilo já facilita bastante aqui na aplicação da máscara essa máscara ela é mais detox mais antipoluição pode ser que depois eu venha com um cuidado mais hidratante, né pra ajudar aí na hidratação da pele vocês viram que a coisa não vai bem pra mim, né, gente preciso tirar a oleosidade preciso hidratar olha só que lindeza pronto máscara aplicada em todo o rosto e agora eu vou fazer o que eu falei, né vou remover o esmalte enquanto a máscara vai agindo e também vou aproveitar pra assistir o vídeo que vai ao ar no canal hoje, no caso hoje, quarta-feira não hoje no dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo que provavelmente vai ser sexta é porque assim minha irmã edita os vídeos mas aí eu sempre assisto antes pra dar uma conferida ver se tá tudo ok pra gente liberar no canal então eu preciso fazer isso agora e aí eu já vou aproveitar enquanto eu tô removendo ali o esmalte eu vou assistindo o vídeo e conferindo se tá tudo ok então vocês estão vendo, gente que eu sempre gosto de ir implementando os cuidados de beleza na minha rotina mesmo porque aí eu consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer, né como eu trabalho em casa home office eu consigo ir fazendo as coisas mas ao mesmo tempo eu vou me cuidando então eu espero que esse vídeo possa inspirar vocês aí de alguma forma vamos lá Várias marcas diferentes então marcas bem populares bem conhecidas marcas mais caras e talvez não tenha uma verdade de bom e isso vem gente, tem que dar uma se a gente não ver mas assim voltei passaram-se algumas horas e o que que eu fiz? depois que eu terminei de tirar o esmalte que a máscara agiu no meu rosto eu fui tomar banho pra tirar a máscara e lavar o cabelo e aí eu aproveitei pra lavar o banheiro também então eu fiz tudo de uma vez e aí como que eu fiz? eu comecei lavando o cabelo com um shampoo usei esse shampoo aqui de babosa da Soul Power é uma novidade em breve vai ter um vídeo aqui no canal mais detalhado tipo uma resenha mesmo sobre essa linha de babosa depois eu vim com essa máscara aqui que é a Power Butter Mask e aí eu fui aplicando em todo o cabelo e enquanto a máscara agia eu comecei a lavar o banheiro fui lavando os nichos a pia vaso enfim fui lavando enquanto a máscara agia aí depois eu fui enxaguei apliquei o condicionador que também é o da linha babosa e depois fui finalizando o banheiro e foi isso foi maravilhoso porque eu fiz duas coisas de uma vez otimizei o tempo então é isso que eu tava falando gente aproveitem pra fazer os cuidados de beleza enquanto vocês tem que fazer outras coisas também sabe? vai otimizando o seu tempo aí depois a gente foi almoçar então o meu cabelo aqui ó tá aqui na toalha já tem um bom tempo então já deve estar quase 100% seco e eu não vou finalizar agora antes de finalizar eu vou fazer a minha sobrancelha tirar aqui os cabelinhos rapidinho eu mesma que faço em casa sempre eu tenho um restinho ainda de micropigmentação então eu uso como molde né? da minha sobrancelha só vou tirando o que tá por fora se você quiser saber mais sobre sobrancelhas quiser mais dicas eu vou deixar um link aqui nos cards de um vídeo em que eu falo mais sobre isso mas antes de fazer a sobrancelha eu quero testar esse negócio de novo por quê? eu enxaguei a máscara, né? e depois eu também lavei o meu rosto com esse sabonete da Neostrata que é maravilhoso e usei a minha fóreo a Luna Mini 3 e assim, o meu rosto tá bem sequinho sabe? então pode ser que tenha diminuído a oleosidade mas pode ser que ele esteja precisando de hidratação vamos ver se vai mudar alguma coisa? vamos porque se não mudar eu vou achar que esse negócio aqui não funciona porque não é possível eu tirei bastante óleo do meu rosto claro que também pode ser que não mude de uma vez assim, né gente? mas enfim eu achei isso muito curioso vamos lá ah, diminuiu muito o óleo olha só 23 olha, eu acho que isso daqui é verdadeiro, hein? a água tá 35.6 e tem uma carinha triste aqui que eu acho que significa a elasticidade da pele olha, o nível de oleosidade deve sempre estar abaixo de 32% então o meu tá ok 23.8 e a elasticidade da pele que é essa carinha triste continua triste aquela hora também tava triste precisamos dar um jeito nessa elasticidade a água a água é ideal que esteja acima de 40% e 50% tá com 35% eu vou hidratar minha pele daqui a pouco vamos colocar aqui mais na região da testa pra ver que eu acho que na testa tem mais óleo será? olha só na testa deu 45.7% o óleo ah, vai tomar banho com esse negócio ah, gente vou seguir cuidando da minha pele se der certo deu se não deu o negócio é cuidar e não ficar olhando muito, né? enfim então agora eu vou tirar aqui os cabelinhos da sobrancelha e depois vou finalizar o cabelo terminei de fazer a sobrancelha e agora eu vou finalizar o cabelo como eu falei com vocês ele deve estar já quase seco porque eu fiquei sério, eu fiquei muito tempo com a toalha aqui na cabeça aí eu vou começar dividindo aqui em mechas como de costume de produto eu vou fazer uma misturinha eu vou usar um pouco desse Curly Early da Lola que, assim eu vou usar pouco justamente porque tem pouco produto tem só um restinho aqui então eu vou aplicando um pouquinho nas mechas aí depois eu vou vir com o Curly On Cream da Soul Power que, né não é novidade você já sabe já conhece e vai ser isso aí eu vou usando aqui um borrifador com água também pra ajudar a umedecer e bora lá cabelos finalizados tá até meio branquinho aqui ainda do creme o cabelo tá terminando de sugar gente, me bateu um enjoo agora que eu falei ai, vou sentar ali no sofá ficar mais quietinha vou dar uma acalmada aqui ficar mais de boa daqui a pouco vou começar a fazer as minhas unhas tirar a cutícula gente, não gente, esse negocinho aqui tá me humilhando sério mesmo a pele do Gabriel tá menos oleosa que a minha a quantidade de água ficou melhor do que a minha e da primeira vez que a gente fez apareceu a carinha feliz falando que a elasticidade da pele dele tá boa eu não tô entendendo é mais nada eu fico aqui fazendo meu skin care lavando meu rosto passando meus produtinhos e sendo um mal lavo o rosto acontece isso? não, gente isso aqui não, muito injusto o Gabriel chegou aqui agora do trabalho ele viu, né falou, o que que é isso? eu falei, ai é um negocinho pra testar a oleosidade e hidratação da pele eu fui, botei na pele dele e aconteceu isso tô indignada eu fico aqui fazendo meu skin care fazendo espadei gente, o dia inteiro gente do céu não, eu não tô acreditando vai deu verde? não o meu deu vermelho bem vai pôr em tudo quanto é parte do rosto agora não o óleo foi 18 peraí aqui, gente ó, a carinha feliz óleo 18% só água 58.3 e o rosto infeliz gente do céu e mal lavo o rosto não não tô acreditando oi gente muitas horas se passaram depois da última cena aí que vocês viram a última cena na verdade foi a gente brincando com o negócio de medir a oleosidade e a hidratação da pele mas antes vocês viram que eu tava fazendo as minhas unhas e aí que eu esqueci de mostrar assim porque me bateu aquele enjoo aí eu quis ficar quietinha aí quando eu fui ficando mais de boa eu já comecei logo a fazer a minha unha e esqueci de gravar e aí eu comecei a gravar só quando eu tava limpando mesmo mas ó, ficaram assim as unhas esse esmalte é o Noz Moscada da Risqué e eu fiz a técnica das sete camadas nem precisava mostrar muito mesmo né porque eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu mostro mais sobre a técnica então vou deixar o link aí nos cards e ficaram assim aí ontem eu não fiz mais nada assim de cuidado de beleza e aí agora já é um novo dia e tudo mais são meio de 36 nós acabamos de almoçar por aqui e de manhã eu fiquei boa parte do tempo aqui na cama de pijama trabalhando pelo celular mesmo ali resumindo algumas coisas porque a disposição tava bem baixa e aí eu fiquei mais quietinha aqui mesmo nem me arrumei nem nada e aí agora depois do almoço já me deu um ânimo a mais então vou fazer a minha make do dia já dei uma revitalizada aqui na frente ó, do cabelo mas nem fiz muita coisa porque a finalização de ontem deu super certo o cabelo tá bem definidinho aí depois eu vou só desencolher mesmo o cabelo com o secador mas ó, o meu df deu super certo a finalização se manteve super bem aqui e aí pra fazer a maquiagem eu vou fazer um truque que eu aprendi com a Célia Leite ela é consultora de imagem minha amiga assim da internet né a gente tá sempre se falando lá pelo instagram e tudo mais e uma coisa que ela sempre fala é a questão dos 10 minutos milagrosos ela fala né que muitas mulheres querem se arrumar querem fazer uma maquiagem querem cuidar do cabelo no dia a dia mas não encontram um tempo pra isso então ela fala sobre você tirar 10 minutos pra se cuidar pra fazer uma make básica pra dar aquele tapa no visual sabe porque as vezes a gente pensa assim que não vai levar muito tempo pra eu me maquiar vai demorar não sei o que eu vou perder muito tempo e as vezes você consegue fazer muita coisa em 10 minutos então realmente coloca lá o timer do celular e foca naquilo sabe vai se arruma rapidinho quando você vê você gastou só 10 minutos e já tá ali né arrumada linda maravilhosa do jeito que você queria o que que são 10 minutos né 10 minutos a gente perde rolando o feed lá no instagram é uma ótima forma aí de você aproveitar melhor esses 10 minutos então vou fazer isso agora vou colocar aqui o timer de 10 minutos e vou fazer a minha maquiagem gente claro que tem maquiagem que eu faço que leva menos do que 10 minutos porque as vezes é uma maquiagem mais básica tem maquiagem que leva mais do que 10 minutos mas aqui eu vou fazer uma maquiagem básica mesmo assim pro dia a dia encaixada nesse tempo aqui sabe dos 10 minutos então vamos lá eu não vou ficar falando com vocês no decorrer né desses 10 minutos porque senão eu vou perder tempo e nem vou ficar mostrando os produtos mas eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição tá bom então vou dar um zoomzinho aqui deixa eu deixar as coisas aqui no jeito então ó vou dar o play aqui no tempo e bora lá tchau 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 Se inscreva no canal Estou pronta e ainda tem 2 minutos e 20 aqui no timer né Sobraram 2 minutos E olha só, depois que eu passei o batom ainda deu incrementada a mais Apliquei o bronzer aqui nos olhos também Apliquei mais uma máscara de cílios Mas assim, eu poderia ter parado lá depois do batom também Iria ficar um pouco mais simples sem esses outros acabamentos aqui Mas já dá pro gasto né Então tão vendo ó 7, 8, 10 minutos no máximo A gente consegue fazer uma maquiagem básica Mas que vai dar aquele ânimo Que vai dar aquela acordada né Eu falo o quanto é bom a gente se arrumar Mesmo pra ficar em casa Mesmo se você trabalha em casa Se você passa a maior parte do seu tempo em casa né É muito bom a gente se arrumar, a gente se cuidar Porque pelo menos eu né Assim, eu me sinto muito mais pronta Muito mais disposta Eu olho no espelho e eu vejo que eu tô pronta sabe Pro dia Como eu sempre falo Eu não me arrumo pra ficar em casa Eu me arrumo pra viver né A maioria do meu tempo eu fico em casa Se eu for me arrumar pra sair Não, eu vou me arrumar nunca né gente E como é bom a gente se cuidar Pra gente e também pra aqueles que estão ao nosso redor né Aqueles que a gente mais ama Então agora eu vou desencolher o meu cabelo E depois eu quero mostrar pra vocês O meu massageador de pés Eu tava usando ele agora e há pouco Quando eu tava Ai gente, desculpa o chiclete na boca É porque tem hora que dá muita vontade De mascar um chiclete Pra aliviar assim a questão do enjoo Eu não fico mascando sempre o dia inteiro Mas tem dia assim que me dá vontade Eu pego o chiclete e enfio Enfim Aí depois eu quero mostrar pra vocês Esse massageador de pés Que eu tava usando agora e há pouco E que é perfeito pra esses dias de spadei E não só pros dias de spadei Mas pra qualquer dia Vocês vão ver o quanto é legal E como é bom assim Tipo no final do dia Quando você tá cansado Você coloca o pezinho lá Nossa, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Cabelos desencolhidos Como vocês viram, gente Esse day after foi muito bem sucedido Viu? Eu curti muito, muito mesmo Sério, eu devia ter mostrado pra vocês O que eu fiz de revitalização Não foi praticamente nada Eu peguei um pouquinho de spray Apliquei aqui assim Depois enquanto eu tava secando Eu apliquei um pouquinho de água aqui Pra refazer alguns caixinhos E só Aqui assim eu nem mexi Foi mais só na frente mesmo Curti muito E o legal da revitalização, né No outro dia É que o cabelo fica mais Com um pouco mais de volume, né Então dá um tchanzinho a mais Agora eu vou mostrar pra vocês O massageador pros pés Vamos lá Gente, esse massageador Foi um recebido da Multilaser Ó, e aí você só coloca o pé aqui Conecta ali na tomada E aí eu vou ligar aqui E aí você seleciona o tempo que você quer Ó, de 5 a 30 minutos Vou deixar aqui 15 minutos Você escolhe a intensidade 1, 2 ou 3 Eu gosto de deixar no 3 Pra apertar e massagear bastante os pés E aí tem como aquecer também Gente, isso aqui pro frio É perfeito Já tô louca pro friozinho chegar logo Pra eu ficar aqui aquecendo os meus pés Tem como você escolher os modos também Só que aí eu deixo no... No 1 Acho que é no 1 mesmo Que vai todos os modos Tem vários jeitos diferentes de massagem É como se tivesse umas bolinhas assim Uns negócios que vai massageando E apertando o pé Gente, sério É maravilhoso Maravilhoso E assim, tô aqui com o meu pezinho Massageando e conversando com vocês Eu amo massagem, gente Eu sou do tipo que adora esse tipo de coisa E o legal disso daqui É que, sei lá Se você trabalha home office, por exemplo Se você tá em casa, de boa Mexendo no computador Você pode colocar lá E vai massageando os pés, sabe? Enquanto você tá ali trabalhando Hoje mesmo, de manhã Eu tava respondendo umas perguntas aqui nos stories Tudo bem focado aqui Mas os meus pés já estavam sendo massageados O Gabriel ama esse massageador Gente, depois do trabalho Ele fica o dia inteiro de sapato fechado, né? Aí ele coloca o pé aqui e ama E realmente, assim, é maravilhoso Nossa, tô aqui assim, ó E é um negócio muito diferente Eu nunca tinha visto isso Mas o custo-benefício é muito bom, gente Porque pensa, um negócio desse aqui a vida toda Você fica ali de boa com o pé Então mais do que usar num dia de Spadei É bom usar tudo disso aqui, sabe? Enquanto você tá ali fazendo alguma outra coisa Você coloca o pé lá e fica de boa Eu vou deixar o link desse massageador aqui na descrição Lembrando que eu tenho um cupom de 20% De desconto no site da Multilaser Então vou deixar o nome do cupom aí na tela Aqui embaixo também Então aproveitem É uma ótima dica aí de presente De dia das mães, sabe? Sua mãe iria amável E esse vlog vai ficando por aqui Me conta aqui nos comentários O que você mais gostou de acompanhar nesse vídeo Se foram os cuidados de beleza Se foi aqui o massageador Se foi a gente testando o negocinho lá Pra medir a hidratação e a oleosidade da pele Enfim, me conta aqui nos comentários O que você mais gostou E se inscreve no canal pra ficar de olho nos próximos vídeos Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima Tchau!